Fala minha gente, Raquel Educação Canina, tô de volta pra nossa maratona de vídeo de pergunta do dia que eu tenho feito esses dias e hoje eu vou responder mais uma pergunta bem legal que tem a ver com a questão de cães medrosos, né? Como a gente faz esse condicionamento e como é que a gente mensura esse progresso, tá? Que eu acho que essa é a parte mais importante. Mas antes de a gente falar da pergunta do dia, lembrem que os cursos desse ano estão chegando, tá? Gente, quem tiver interesse de fazer curso presencial, você e o seu cão, não deixe de ver as opções no site dos cursos, que é o endogworkshops.com, tá? Entrando no site, vocês vão ver logo de cara todos os cursos que a gente tem e o calendário dos cursos próximos tá aqui, tá? A gente tem uma edição absolutamente sensacional em março, é a escola pra cães, criando a estrutura e o negócio do ideal. Quem quer trabalhar com cães, quem quer trabalhar com grupos de cães, quem quer fazer hospedagem domiciliar e assim vai. É excelente, um formato maravilhoso que a gente criou, um curso super denso, super completo, pra quem quiser aprender mais como trabalhar com grupos de cães, tá? Em abril a gente tem mais um seminário resolução de problemas com cães domésticos urbanos. Em maio a gente tem a primeira edição do ano do curso de colada eletrônica, tá? Então não deixem de visitar o site endogworkshops.com, tem tudo direitinho lá. E vocês vão saber todos os detalhes, se quiserem saber mais, entra aqui, podem mandar e-mail por aqui, enfim. Mas todos os cursos estão nessa aba aqui de curso e seminário, vocês vão ver tudo que a gente tem disponível pra vocês, tá? Mas vamos lá, gente. A pergunta do dia de hoje é essa aqui. Pergunta da minha querida, Cristal Wolf. Ela falou, Raquel, que tipo de treino ou rotina? Você indica pra um cachorro que tem pavor de trovões e fogos de artifício. Fazem três anos que eu tô tentando condicionar minha cachorra, mas tive pouco sucesso. Antes ela gritava e agora ela pina e saliva muito e fica inquieta. Você tem algum vídeo que fala desse assunto? Vamos lá. Na verdade, assim, eu falei sobre a gente mensurar o progresso dos cães nesse aspecto, porque cães medrosos é um processo que é muito particular, depende muito da intensidade do medo de cada cachorro e o que são esses estímulos que desencadeiam essa reação tão explosiva que às vezes o cachorro medroso tem. Eu sempre falo que cães medrosos são os casos mais difíceis de decifrar, porque depende muito da leitura que você faz com o cachorro, né? Em relação a fogos e trovões, é normal às vezes o cachorro não se sentir tão à vontade, tá? Você, na verdade, falou que progrediu pouco, mas eu acho que você progrediu muito. Considerando que você tinha uma cachorra que gritava e fazia tudo que você falou antes e hoje ela só fica deitada, salivando, isso é um super progresso, tá? O que eu faria no seu lugar? Eu sempre gosto de desconstruir a coisa, a questão do medo. Às vezes a gente foca muito no que é aquela situação específica que o cachorro tem medo e a gente tenta trabalhar só naquela e isso não necessariamente tá errado, mas isso não é o começo do processo. Eu acredito que você já pôs em prática uma série de coisas, porque eu sei que você acompanha meus vídeos aqui. E o que eu gosto muito de fazer com cães medrosos é, primeiro, criar uma referência do que fazer pra depois a gente expor o cachorro a cenários gradativamente mais desafiadores. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou dar um exemplo pra vocês, que é o exemplo da Emma aqui. Quando a Emma chegou, ela... Provavelmente ela foi pega logo assim que ela nasceu e ficou sob custódia de uma pessoa. Então ela não foi exposta à rua, barulhos, som, muita coisa que envolve uma rotina doméstica urbana. Então, as primeiras vezes que eu saí com ela na rua, eu tomei um susto de ver o tamanho do pânico que ela tinha, de tudo, de gente vindo na direção dela, de barulho de carro, de moto e assim vai. O que é que eu fiz com ela? Eu dei um passo pra trás e comecei a trabalhar com ela na guia dentro de casa. O que é que isso faz pra um cachorro medroso? Ele cria uma referência de como se comportar em movimento com alguém que está guiando ele. Então, eu introduzi a Prone Color pra ela e foi uma ferramenta excelente porque ela é uma cachorra magrela. Então, a guia unificada foi muito complicada pra ela, pela pressão ser infinita. Então, a Prone Color foi muito mais afetiva e, eventualmente, eu entrei com a E-Color. Mas o que é que eu comecei a fazer? Eu criei a referência do caminhar comigo, me segui. E até dentro da minha casa tinham coisas que ela não estava acostumada, tipo, máquina de lavar, o barulho do ar-condicionado, televisão. Então, coisas que não necessariamente traziam uma reação mais explosiva pra ela. Eu usei esses pequenos estímulos como menores distrações, uma vez que ela entendeu o que ela tinha que fazer na guia. E, eventualmente, eu fui com ela pra rua. Isso em três dias, né? No terceiro dia, não é que ela não tinha mais medo. Ela hesitava, mas ela tinha já uma referência do que fazer numa situação similar. Claro que o estímulo era maior e ela só tinha que ser lembrada do que ela precisava fazer. Por isso que a ferramenta foi tão importante nessa hora, tá? No seu caso, essas situações de trovões e chuva acontecem quando o cachorro tá dentro de casa e, normalmente, não está em movimento. Então, como que a gente normalmente progride nesse aspecto, né? Você trabalha o cachorro pra que ele tolere as coisas sem se mover, sem sair do lugar. E eu acho que até aí você já chegou, tá? Que é quando a gente fala muito do exercício do place, como o exercício do place serve muito como referência pra uma série de clãs diferentes e comportamentos diferentes, quando você quer, literalmente, que o cachorro encontre esse centro, esse lugar, esse momento de descanso, sabendo que ali ele não precisa se preocupar. Porém, você agora tem um cachorro que ainda saliva bastante, tá? A pergunta é, essas reações, quando você tem um cachorro medroso numa situação, normalmente significa que esse medo ainda surge aqui e ali em outras situações, talvez em menor escala. O que que é o segredo de um cachorro como o seu? É esse trabalho com longuíssimas durações. Por que que a longuíssima duração é importante com ela? Não é esse complexo, por exemplo. Porque esse é um exercício que não é só o cachorro ir pro place e deitar. É você atingir de 100 a 0, né? Em vez de 0 a 100, é de 100 a 0. Considerando 100 o maior nível de perturbação que o cachorro tá naquele momento de alerta, de medo, seja o que for, até o 0. Isso demora bastante, tá? Então, uma vez que você chegue nisso, fica mais fácil pro cachorro encontrar essa referência. Outra coisa importante é o trabalho com a caixa de transporte, tá? Quando a gente fala de trovões e chuva, barulho muito forte, tá? Muitos cães medrosos, a maioria, na realidade, dos cães medrosos, tem absoluta facilidade em se adaptar na caixa de transporte, porque eles buscam esse refúgio de qualquer maneira. E a caixa de transporte acaba sendo esse lugar mais confortável pra eles numa situação como essa, tá? O que eu gosto de fazer com cães que têm muito medo de chuva? Eu proporciono esse lugar de descanso, considerando que eu vou estar em casa, tá? Se eu estiver em qualquer outra situação, claro, eu tenho que contar com o exercício do place mesmo, em algum lugar que eu esteja, mas, normalmente, falando numa situação como essa, a gente normalmente tá em um lugar abrigado. Então, eu trabalharia bastante a questão da caixa de transporte com ela, tá? Porque, olha só, tem gente que vai falar pra você assim, ah, associo o trovão com coisas boas. Isso não funciona enquanto o cachorro não chega no zero. Por quê? Numa situação como essa, o cachorro não vai pegar nem um filé mignon na sua mão. Isso aí, qualquer pessoa pode comprovar, é só fazer. Não precisa acreditar em mim, só precisa fazer. Pra você começar a criar uma associação positiva, o cachorro tem que chegar no neutro primeiro, pra depois ele reconstruir, tá? Então, é muito de experimentar essa sensação, de praticar essa sensação diferente com ela. Você pode fazer as duas coisas. O que eu, Raquel, faria? Como o trovão não é uma coisa que a gente pode recriar o tempo inteiro, e você pode até usar vídeos e sons que você encontra no YouTube, assim vai, mas o trovão, de verdade, ele tem um cheiro, por causa da chuva e toda aquela coisa. Então, você vai chegar numa coisa próxima, mas não necessariamente o ideal. Você pode fazer isso? Pode. É válido, hiper válido. Vale muito a pena fazer esse teste, tá? Mas eu traria essa cachorra pra situações diferentes também. Situações da vida real. Então, eu não sei se aonde você tá, você tem a oportunidade de levar ela pra lugares diferentes, lugares com mais sons e com mais movimento. Tipo, um café, um lugar de tomar açaí, um restaurante, um lugar mais movimentado, uma sorveteria. Coisas que, às vezes, em bairros você encontra, que você pode sentar num banquinho com a sua cachorra. Então, e sentar ali durante uma hora e deixar ela sair do 100 até o zero, entendeu? Experimentar essas situações diferentes fazem ter um impacto grande na hora que o cachorro realmente tem que enfrentar um desafio. Eu vou dar um exemplo até pra você que aconteceu essa semana. Esses últimos dois dias, tá fazendo muito calor aqui em São Paulo, e aí, de vez em quando, você tem umas pancadas de chuva. Essas pancadas de chuva vêm com trovões altíssimos. Coisas assim que dói no seu ouvido. E esses dias aconteceu aqui, e aconteceu justamente no momento que eu tava em casa, fazendo um treino. Normal que eu faço com a Emma ali dentro de casa, com a guia e assim vai. Com a e-cola e assim vai. E o trovão estourou. Na hora que o trovão estourou, ela tomou um susto. Você vê que ela fez assim, e a sensação imediata dela era, tipo, sair correndo e procurar algum lugar pra se esconder. Como eu tava com ela na guia, eu simplesmente não deixei ela sair da situação. Porque ela não estava exposta a nada, necessariamente. Ela tava dentro de casa comigo. Então eu simplesmente mantive a do meu lado, e pedi pra ela deitar. E continuei o treino com ela, como se aquilo ali fora não estivesse acontecendo. Que era uma coisa simples. Eu tava só treinando recall com ela, dela voltar pra mim. Então eu botava ela deitada aqui, num pedaço da sala, ia até o fundo do corredor, chamava ela de volta, e assim vai, e voltava, e voltava, e voltava. Então, a sensação inicial do cachorro é de pânico. Claro que a diferença da Emma pra sua cachorra é a Emma é jovem ainda. Então ela tá descobrindo essas coisas. Ela tá com nove meses. Sua cachorra já é mais velha, então ela já meio que enraizou um pouco dessa reação. Mas eu trabalharia muito isso. A etapa antes, né, se a gente pensasse em referência, a etapa antes seria expor ela com duração a cenários mais desafiadores, sejam eles quais forem, tá? Pra depois, e dentro de casa, ela ter uma referência melhor. Não tem um problema nenhum no cachorro ficar na caixa de transporte. Se você falar assim, Ah, Raquel, já fiz tudo isso, ela fica até parada, mas ela fica salivando. Ok. Então ela vai ficar, vamos esperar ela salivar, e ela só vai sair dessa referência quando ela parar de salivar, tá? O salivar, a respiração constante, é antecipação. É dúvida, é a incerteza do que vem depois. É quando o cachorro ainda tá sem, beleza, eu tô fazendo o melhor que eu posso, mas ainda eu tô com medo, ainda eu tô com medo, ainda eu tô com medo. Quando você chega até aí com o cachorro, o melhor que você pode fazer é esperar. É esperar, porque esse momento vai acabar. Isso desgasta muito o cachorro. Eu já hospedei cães com muito medo de trovão, e depois de tudo isso, o cachorro fica absolutamente exausto. Mas, o mais importante que você já fez, que é parar ela, tá? Então, numa situação como essa, vamos supor que cai uma trovada amanhã, põe ela na guia do seu lado, e deixa ela deitada. O seu papel vai ser não deixar ela se movimentar, tá? Ou você faz isso, ou você põe ela na caixa de transporte. A maioria desses cães ficam melhor na caixa de transporte, justamente pela sensação da caixa de transporte ser coberta, e dar uma abafadinha na situação. Então, o cachorro fica um pouco mais confortável, tá? Mas, o mais difícil eu acho que você já fez. Então, lembre sempre, do 100 ao 0, eu quero que o cachorro reduza tudo isso. Seu papel vai ser simplesmente estar presente na situação. Não converse com ela, não fale com ela, não tente oferecer nada pra ela, simplesmente esteja ali. Ela tem que passar por isso. Quanto mais vezes isso acontecer, e o resultado for positivo, positivo no sentido de o trovão não atingiu ela, nada de mais acontecer, ou sua casa inolagou, tá tudo certo. Vai acabar, ela vai relaxar, tá? Facilita você ter uma acústica legal? Facilita. Facilita você estar no quarto, fechar, pra ele ficar menor? Facilita, mas o cachorro escuta muito mais do que a gente. Então, a real é, ele tem que aprender a lidar com isso. Ela, no seu caso, né? Tem que aprender a lidar com isso. É prática e tempo. Mas não foque só no trovão. Foque em novos desafios. Quando a gente fala de construção de confiança pra um cachorro, é justamente desafiar o cachorro em cenários diferentes. Quanto mais cenários novos você expor o cachorro, com segurança, sabendo advogar por ele, mais fácil a vida urbana vai ficar pra ele, tá? Então, eu levaria ela em uma série de lugares diferentes. Todas as possibilidades que você tiver de expor ela, por exemplo, shopping é o lugar que eu gosto muito de ir com o cachorro. Por quê? Porque o shopping, talvez, de todos os lugares, pet friendly é o lugar mais seguro. Porque dentro do shopping você nunca vai encontrar nenhum cachorro solto. E as pessoas normalmente estão entretidas com outras coisas. Então, você tem o melhor cenário de distração, que é quando tudo está acontecendo ao redor do cachorro, mas você tem muito mais controle sobre o ambiente do que em qualquer outro lugar. E o shopping tem tanta coisa que deixa o cachorro assustado às vezes, que é o piso diferente, mais liso, barulhos, lojas de comida, de perfume, cheiros diferentes. Então, você tem mais chances de explorar isso um pouco mais. E eu tenho certeza que tem camadas, como todos os cachorros têm camadas de medo, né? E essas coisas vão facilitar. É ótimo a gente fazer muitas essas em casa, eu falo pra vocês fazerem direto. Mas, levar o cachorro pra experimentar o mundo real faz toda a diferença. Por isso que eu até fiz uma postagem hoje no Instagram falando que o mundo é o seu centro de treinamento, né? Quanto mais você expor o cachorro, mais você desenvolve ele numa situação como essa. Então, eu iria mais ou menos por esse caminho, tá? Tenha certeza que você tem uma caixa de transporte, porque nem sempre você vai poder estar perto dela. E trabalhe muito na questão da duração. Muito. Do 100 ao zero. Isso vai fazer toda a diferença pra você. Explore. Explore o mundo ao seu redor. Lugares diferentes. Faça esse trabalho um pouco mais individual com ela. Até você ver realmente o olhar dela deixar de ser. O olhar de antecipação, incerteza, pra simplesmente ser um olhar de observação. que é tudo que a gente quer. Tá bom, querida? Se você quiser me dar mais detalhes, como sempre, fique à vontade pra deixar aqui nos comentários. E pra todos vocês que têm situações similares, fiquem à vontade também pra gente bater um papo aqui nos comentários e falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se lembra aí no próximo vídeo.